Romildo, ontem, apesar da vitória, vi uma lamentável entrevista tua sobre o assunto do Kahneman. Eu acho que isso é uma vergonha, que tu dissesse, é uma desgovernança, é algo inimaginável tratar, como o qualquer, um dos pilares do que ainda deixasse no Grêmio. Kahneman é um jogador fundamental no Grêmio, um jogador que tem valor no mercado internacional, um jogador que joga na seleção argentina. Isso não é brincadeira, isso tu não tá falando de um zezinho da esquina que tu deixas vencer o contrato e poder assinar contrato liberado com qualquer clube. O Kahneman é um ativo do Grêmio e acho que tu, que já deixasse o Grêmio numa situação horrorosa, nos fizesse perder dinheiro e cair para a segunda divisão, tens que no mínimo ter a obrigação de cuidar do que é nosso, do que é do Grêmio e não simplesmente jogar para o Léo um ativo como esse, como o Kahneman, cujo contrato vence no final do ano e, como tu dissesse, ah bom, não vamos tratar disso agora, deixa de ser idiota rapaz, tu tem a obrigação de tratar disso agora, tu tem a obrigação de renovar o contrato com o Kahneman, qualquer diretoria que vier e será seguramente a que nós vamos indicar, virá para manter os ativos do Grêmio, para melhorar e valorizar o que nós temos. Então a tua obrigação é não fazer contratos vis com esses que tu fizesse, com os técnicos que tu mandasse embora, com esses que tu fizesse trazendo esse Everton que hoje está no Cuiabá, como essas barbaridades que tu fizesse trazendo o Miller Bolanhos, como essa barbaridade do Pinares, como essa barbaridade do Douglas Costa. Então é o seguinte, tens que ter vergonha na cara, reconhece os teus erros e trata de resolver o que é importante para o Grêmio, Kahneman é importante para o Grêmio, só não vai pagar um milhão por ele por mês, porque aí tu vai estar demonstrando uma verdadeira barbaridade financeira. Trata de renovar o contrato dele dentro de uma realidade do Grêmio, que ele seguramente, como um atleta responsável e dedicado ao Grêmio, saberá definir parâmetros válidos para o Grêmio. Portanto, espero que tu entenda esse recado e deixe de fazer barbaridades como tu já fizesse no Grêmio e queres continuar fazendo, tá certo? É isso, que todos saibam, vai para as redes sociais esse áudio agora.